Salve, salve rapaziada Rapaziada, tô carregado hein rapaziada Não sei se dá pra ver na sombra ali Nossa, deve tá um metro e meio Dois metros e setenta de altura Sei lá, por aí Tá pesado o negócio aqui em cima Tá alto, tá demais A menchila fica toda hora balacendo uma cabeça aqui E esse pessoal não anda pra ajudar a gente O cara não dá passagem, não anda Tem que passar em cinco lugar Quatro e vinte Não pôr vim na moto Olha que foda Olha o que vocês viram, tudo da hora Mexe aqui a mochila Aí atrapalha Olha, quase se bater no retrovisor Vai ter que ter uma carreta Olha, não pôr vim na moto Olha os caras fechando Tá vendo? Tem que pôr vim na moto Olha só Nossa, cara rapaziada Pôr vim na moto Certo, pôr vim na moto Pôr vim na moto Só que ele queia carne baseada Entendeu? Segura tá muito pior pra não tombar Pôr vim na moto Sapeira braba rapaziada, olha esse carro, meu deus do céu Entelera esses caras aí mano, cê é louco, não dá não O cara não tá com pressa que sumir da frente cara, cê é louco O maluco lá atrás andando quarenta por hora cara, cê é louco Tá com medo andando atrás do carro aí ó, só aguardar distância já era O meu é transportadora rapaziada, por isso que eu tenho pressa Transportadora, cê não pode chegar mais tarde não que já era Aí ó, bota a moto pra andar ó, bota até a fim, por de tanto eu cortá-la Tá mostrando a dessa, tá aí o cara não anda Vai logo, parece que vai passar e vai logo Olha só o cara parando o carro ali ó, pelo amor de deus, quer dizer ó Parando o carro cara, o cara é doido, não tem que falar nada, o cara tá na rodovia, tá achando que tá na hora da casa dele Olha só, se louco, daí caminhão ali ó, como cara parou agora como só, não estava corra? Nossa, tudo parado do outro lado, hein, é louco, mas tem gente, hein, o cara que transporta as coisas aí com carreta sofre, hein, tem que confiar o horário, não sei como confiar o horário com o negócio desse, fala pra mim, rapaziada, ó, olha isso aqui, ó, como que confiar o horário Aí o cara, o cara pega um trânsito desse, chega na empresa atrasado, o cara tem que ficar um dia esperando, aí se for final de semana aí a empresa fecha no sábado de domingo, aí já viu, né, o cara tem que dormir, fica longe da família, cê é louco Cansado, e se não tiver lugar pra tomar banho ainda, fedendo, ainda, pelo amor de Deus, né, tem que fazer umas faixas só pra caminhão, só pra caminhão Aí os caras que tá indo viajar com o carro assim, ó, aí deixa três faixas pra ele, quatro faixas aí e uma faixa pra caminhão Esse é louco, é tão triste, mano Só que trabalha na rua pra saber como é que é o negócio, não é fácil não Ó, tem que ver, ó, tudo parado Ó, tá, 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 tá Você é louco, meu comprimento está apagando Ah, mas eu estou tudo torto aqui na moto Tem lá um negócio que traga essa comida aqui, você é louco E aí Você é louco Tem muito em cima disso, cara Olha Só entregado, olha Rapaziada, tá feita a entrega, graças a Deus Mas vamos pôr pra transportadora Até cinco e meia, tem vinte e cinco minutos pra chegar lá Como que anda num lugar desse aqui, ó Tá muito ruim a rua Tá louco Tá louco Vizinha mãe, vai dar no meio É, tem vinte que é doido Ah, eu tô na minha mão Pra onde você vai Ah, eu tô na minha mão É triste, viu, tem vinte Ah, eu tô na minha mão 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 Não tem nada ainda Só que agora já diminui o volume, né Melhor Olha pra vocês, ó Corredor aberto Vai, pô, você é louco Ele é muito enrolado Ele fica cobrando uma coisa que ele sabe que precisa ter pra nós, rapaz Ela não ajuda, né Não vai Só um pouquinho, só um pouquinho Só um pouco, só um pouco Caramba Deixa eu dar uma reguinha Vai tomar banho, mano Você é louco Não tá nada, viu, corredor, mano Joga, o cara não anda, ele não tem vinte que andar, ó Vai tomar banho Tem que cobrar os caras, rapaziada Senão, se não, o cara, você é louco Vai, pô, é foda Tem espaço aqui, ó Por isso que eu tô cobrando? Vai ser de pedestre, mano Tem que diminuir Aprenda aí, ó O motoqueiro que tá vindo atrás de mim Prenda Prenda Faixa de pedestre, você tem que frear E outra, vocês viram lá, ó Vocês viram lá, o cara do... Prenda lá, jogando o caminhão, mas pro lado E o cara, parado lá Não tá nada Tá louco Não quer ajudar, Rafa, é foda, né? O cara, quando não quer ajudar, ele não ajuda não O cara tá me empurrando, porque eles conhecem o lugar Queria ver se... Queria ver se ele tivesse lá na Raposo Lá, o lugar que eu conheço bem pra caramba, ó Aqui eu não conheço muito não, mano Legal, vou deixar ele passar, ó Vou deixar ele passar Passa aí Vamos ver se ele ama Pode ganhar nada Vai pro ramo Não quer trabalhar, ó Queria... A CIDADE NO BRASIL 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 Tá socaiada? É louco Dá nem pra correr aqui Se friou 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 E olha a camisa correndo Aham, sim Aí carão de radar Faz tempo que eu não passo aqui Faz tempo desse radar aqui também Só que eu esqueci, porque é um radar bem na árvore O cara é foda, né? E olha o que é 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 E olha, aqui o negócio é doido O cara me fechou lá em cima lá, eu já coloquei a moto ali do lado do caminhãozinho Talvez você não tá vendo nada Então é coisa que a gente tem que agradecer e tocar o barco Mas já não tava uma briga não E olha o que é que era o barco Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 aqui pra falar sobre isso aí, porque tu é um cara tu é um mito, é um mito